Caramba, hein? Olá galera, já me perguntaram onde fica o relé de buzina desse carro aqui, Palio 2010 Você vai vir aqui na tampa, na frente do motor, tirou No caso aqui eu já tirei, tá faltando, é esse aqui, ó Relézinho de buzina, Palio 2010 Pelo menos esse aqui, 2012, 2013 Esse aqui tem essa base aqui na frente, tudo igual Esse aqui é o da buzina Segundo, da esquerda pra direita Então é isso aí, foi útil aí, curte Assina o canal, vídeos novos toda semana Fui!